Bom, finalmente estreou o anime que vai preencher o vazio que ficou nos nossos corações depois que Tonikaku Kawaii acabou. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E bom gente, é o seguinte, hoje vamos comentar sobre Horimiya, né cara? Sim, é Horimiya, não Honimiya, que nem eu falei no último vídeo lá quando eu citei dessa obra, né? Eu peço desculpa, a galera tava até me corrigindo, é Horimiya, tá? Enfim, finalmente estreou, cara, nesse dia 10, né? Que eu me lembro, foi dia 9, nossa, agora eu me esqueci, meu Deus do céu, eu sou muito... eu me esqueci das coisas rápido. Mas enfim, cara, finalmente estreou aí, né? Pela Funimation aqui no Brasil, né? Mais ou menos, porque ela não lança as coisas direito, né? Mas fazer o quê? Mas enfim, vamos comentar sobre essa estreia, cara, foi uma boa estreia, nossa, bem divertida e tal. O anime deu uma ruchadinha no mangá, mas não foi, oh meu Deus, que coisa absurda. Mas enfim, vale a pena dar uma comentada, né? E cara, esse que promete ser um dos melhores romances do ano, se não o melhor romance do ano, né? Porque pelo que eu vi aí, não vai ter mais nada de interessante. Mas enfim, vamos dar uma geral aqui no primeiro episódio e eu vou comentar o que foi que eu achei e enfim, cara, vambora. Ah, e me vendo se minha voz estiver diferente é porque tô gravando de manhã cedo, né? Pra variar, né, cara? Sabe aquele jeitão feio animes com sua voz de sono de manhã cedo? Na verdade, não é tanto sono assim, eu já tô meio de boa, mas a voz continua estranha, mas beleza. Sabe, né, cara, foi só daquele negócio manjado do YouTube, deixa o seu like aí, inscreva-se se for novo, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, supostamente. E é isso aí, cara, vai rolar muito as primeiras impressões ainda dessa temporada, que eu não falei muito dela ainda, mas eu vou falar aqui ao decorrer do tempo. E é isso aí, vambora. Bom, começa lá no colégio, né, cara, um colégio comum e tal, e a gente conhece a Rory, né, que ela é uma das protagonistas, a protagonista feminina no caso. Ela tá lá de boa, sendo uma garota normal no colégio, né, com suas amigas lá, né, seu amigo também, né, que tem um cara junto. Aí, elas meio que tem lá uma reunião, assim, chamando todo mundo pra ir pro karaokê e tal, mas aí a Rory, mesmo sendo uma garota comum, né, o que tudo indica, ela nega, né, tipo, se fosse qualquer garota, ela teria ido de boa pro karaokê e tal, mas aí ela negou. Por quê? Bom, porque quando ela, na verdade, ela é uma garota muito responsável, né, vai pra casa cedo, pra arrumar a casa e tal. Na verdade, esse é o grande diferencial dela, porque, tipo, ela meio que na escola finge ser toda, né, e tal, uuuh, olha só que legal, sou muito descolada. Mas é que, na verdade, ela é uma garota responsável em casa, de boas, cara. Tipo, eu não tô dizendo que ser descolado não quer dizer que você possa ser responsável, tá, não tô dizendo isso, é só, tipo, é só a comparação que o anime faz, entendeu? Tipo, ah, olha só, ela é uma garotinha normal, porém, é uma garotinha normal que faz muita coisa em casa, ajuda os pais, enfim, essas coisas aí, tá ligado? Aí, ela é uma vida comumzona, né, ela lava a casa e tal, arruma lá, vai buscar o irmãozinho dela, o Sota. Mano, vai dando um tanque com esse nome, o nome do garoto é Sota. Sota, o nome do garoto. Beleza, beleza, anime. Ele tem, o anime tem cada nome bizarro, né, mas ok. Aí, nesse, mas só que nesse meio tempo que ela fica lá, correndo pra um lado e pro outro, né, indo buscar o irmão dela, fazendo coisa, enfim, ela passou por um cara meio suspeito, que vai ser mais interessante mais à frente. Aí, no caso, nenhum dia desse, né, que ela tá em casa, arrumando de boas coisas, até que, na verdade, chega lá o irmãozinho dela, meio que machucado e tal, com o nariz escorrendo sangue, sei lá o porquê. Ele chega lá e tal, mas ele tá acompanhado de um garoto, barra cara, né, bem diferentão. Aí, a Rory, ela, de início, ignora o cara, ela até pensa, caramba, o cara chegou aqui com o meu irmãozinho, eu não falei nada, só deu atenção pra ele. Cara, uma coisa que vai destacar é... Mano, a cara da animação ficou muito legal, tipo, eu li uma olhadinha no mangá antes do anime começar, eu fui me prevenir, porque eu não queria passar perrengue, sabe, de botar hype em uma obra e quando chegar a hora, ela foi uma porcaria. Então, eu fui dar uma olhadinha no primeiro capítulo, só pra ter uma noção, e tipo, cara, as expressões da Rory ficou muito legal no anime, cara. Nossa, não tem nem o que discutir, ficou muito engraçado as expressões dela. Ela é muito carismática, você vai gostar de primeira, cara. Bom, pelo menos eu gostei pra caramba, né. Mas, enfim, ela parou de ignorar lá o cara, né, o cara é todo... Tem todo um negócio assim e tal, de B10, vou chamar assim, vai, de B10 descolada, né. Ela é assim e tal, eu chamo ele pra tomar um cafezinho, né, porque, enfim, o cara ajudou o irmãozinho dela, que parece que ele se assustou com os cachorros e caiu no chão. Que eu me lembro que tem essa parte no mangá, infelizmente eles cortaram o irmãozinho dela se assustando com o cachorro. Isso aí foi triste, mas... Ok, né, cara, tem que dar uns cortes. Eles ruxaram uns dois capítulos por aí, cara. É, eu fui desse capítulo e meio, mas caramba. Ah, mas só isso, Fê. Cara, o primeiro capítulo tem umas 70 páginas, porque, caramba, quem viu o vídeo lá que eu fiz falando do mangá, deve ter pegado a noção quando eu falei, que... Nossa, meu Deus do céu. Mas mesmo assim ficou um ritmo bom, cara, então acho que não vai estragar tudo, não. Aí, beleza, então durante essa conversa ela acaba descobrindo que aquele cara todo descoladão é o Miyamura, da classe dela, sim, que eu acho que eu me esqueci de comentar no início, mas, assim, quando ela tá lá conversando com os amigos dela e tal, tem lá um garoto de óculos, cabelão, sabe, daquele estilão excluidão, tá ligado? Então, tipo, ele tá lá, sendo excluído, como eu falei, estilão excluído, ele tá lá e tal, e todo mundo começa a discutir, tá, nossa, olha esse cara aí e tal, parece ser um otaku, né, que não fala com todo mundo, meio sombrio, tipo, aquela, tem essas teorias loucas, mas aí quando você vê o cara todo nerdão, né, ele fora da escola, o cara é todo descolado, usando o cabelo preso, piscens e tal, né, tatuagem, a gente descobre mais à frente no episódio, o cara, o cara é insano, o cara é literalmente duas caras, por assim dizer, não do jeito ruim, é claro, duas vidas, por assim dizer, ele tem tipo uma vida na escola e uma vida oculta, sei lá, não sei como definir isso muito bem. Mas, enfim, a Rory acaba descobrindo lá desse jeitão dele, e ele conhece o jeitão dona de casa que a Rory tem, aí eles meio que começam a dividir um segredo, né, um do outro, tipo, ele sabe que ela é aquela garota dona de casa, e ela sabe que ele é o garoto descoladão fora da escola, é, tipo isso. Aí, 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 o decorrer do episódio vai passando, eles tendo interação e tal, um com o outro, começando a conversar, porque depois disso o irmãozinho dela começou a querer muito que o cara descolado fosse lá brincar com ela, né, com ele, no caso. Enfim, aí por causa disso, não achei tanta conveniência não do roteiro, geralmente criança é assim, mas quando encontra algum cara grande e legal, né. Então, enfim, ele começou a frequentar mais da casa da Rory e tal, ela começa a pedir favores pra ele, e do nada, quer dizer, não é do nada, acho que teve alguma certa passagem de tempo, né, de uns dias, então, já deu pra pegar uma certa intimidade, por assim dizer, pra pedir pro outro fazer as coisas. No caso, ele pega, a Rory pede pro minha amor aí no mercado e tal, em cima da hora, aí ele vai lá correndo, ele até acaba se encontrando, por assim dizer, com a amiga lá da Rory, a garota loirinha de cabelo curtinho. Enfim, não se, mas eles não se encontraram não, eles só meio que passou direto dela, elas acabaram se vendo, assim, do nada, mas, enfim, não deu grande coisa. Bom, pelo menos por enquanto, né. Aí que chega lá no momento do episódio, que tá lá o minha amor é de boa, e chega o cara lá que é amigo da Rory, um de cabelo roxinho, que honestamente eu me esqueci o nome, e parece que eu não vou me importar de lembrar, porque, enfim, né. Então, chega lá, o cara é meio que questionando, né, que ele tá vendo que eles dois estão muito tempo juntos e tal, e diz, ô, vocês estão namorando coisas do tipo? Aí o minha amor é de, não, tamo, não, pô, por quê? Ah, porque eu gosto dela, sabe? Aí, nossa, aí você já pensa, caramba, vai começar o dramão, cara, meu Deus do céu, vai dar muito ruim. Porém, não, não foi bem assim, e aí o carinha lá acaba se confessando lá pra Rory, porém a Rory deu um fora. E pra finalizar, pra finalizar o episódio, ela ficou muito puta com o, com o minha amor lá, porque, tipo, o minha amor disse pro cara lá, ah, não, nós somos um casal não e tal, a gente nem combina. Aí ela ficou meio, meio frustrada com isso. Por quê? Bom, porque tá na cara que ela gosta dele, né? Porque, enfim, o cara vai na casa todo dia, eles conversam pra caramba, conhecem os segredos dos outros, é óbvio que ela gosta dela. Que ele gosta, que ela gosta dele, no caso, meu Deus do céu. Então, né, aí parece que ia começar um dramão e tal, lá pelo final do episódio, né, e tá aquele gancho dramático, mas aí, do nada, voltou a comédia. E aí, vale destacar, a comédia tá muito boa. E o episódio acabou desse jeito, né? Cara, foi uma ótima estreia. Vamos falar, primeiro a ruxação, agora vamos falar um pouquinho sobre o geral, né? No caso a ruxação, que nem eu falei, não ficou ruim, tá? Apesar de eu ter achado bem, dado uma corridinha, né? Mas não ficou ruim, ficou bem legal, por sinal. Animação, nossa, cara, o Cloverworks, né? O Cloverworks tá fazendo um ótimo trabalho, ficou muito bem animado esse primeiro episódio. Parece que ele tem uns tempinhos aí adiantados, então, caramba, os episódios vão ficar bem bacanas, pelo que tudo indica. E, enfim, aí a história, cara, os personagens, caramba, se você não simpatizou com nenhum desses personagens no primeiro episódio, caramba, tenta dar um chance pro segundo que talvez chegue lá, mas a Rory e o Miyamura são excelentes, né? Provavelmente os secundários vão ter um pouquinho mais de destaque ao decorrer da série, que vão ter 13 episódios. E é isso aí, cara, Rory and Mia promete ser um dos melhores romances do ano, se não o melhor romance, né? Mas, enfim, cara, basicamente é isso, basicamente minhas opiniões, tá? De uma geral no episódio, e é isso aí. Agora é com você, comenta aí embaixo o que você achou da estreia de Rory e Miyamura, se você já conhecia antes o mangá, enfim, comenta aí que eu quero saber muito, cara, e é isso aí, muito obrigado por ter visto até aqui, valeu, tamo junto e fui! Tchau, tchau!